Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado Héldora Amaral, o que ficou claro nesta história das contrapartidas é que está muito escuro, muito escuro, todo o negócio das contrapartidas militares, são prejuízos de milhares de milhões de euros para o Estado português que o Governo e o Sr. Ministro não esclarece, nem esclareceu, esperemos que algum dia esclareça. Sr. Ministro, o respeito pelos imigrantes portugueses não pode ser um motivo de apenas declarações solenes, deveria ser de outro tipo, por exemplo, não serem tomadas as medidas que foram tomadas de encerramento de consulados ou de desvalorização e redução brutal do ensino do português nas comunidades de imigrantes portugueses. Relativamente à Constituição Civil, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não responde a nenhuma das questões centrais que o setor da Constituição Civil, grandes, pequenos e médios, estão a colocar funcionamento da banca, pagamento das dívidas do Estado, obras, porque não basta formar pessoal, para eles terem o pessoal a ser formado na zona é preciso que elas existam e o problema é que neste momento, no fim de março, o Sr. não tem obras na Constituição Civil. E este problema da banca leva-me a outra questão. O Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas que a banca não está a ceder crédito à economia. O Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas porque o IEPMEI, que esteve reunido com a Troika e com um conjunto de empresas, certamente que lhe transmitiu o resultado dessa reunião. E o resultado dessa reunião é que as empresas dizem que a banca não está a ceder nenhum crédito. E o Sr. Ministro sabe que a moratória anunciada no já longínquo mês de setembro pelo Primeiro Ministro não está a funcionar. São muitos os chamados, muito poucos os escolhidos, porque ficou tudo dependente da arbitrariedade da banca. E o Sr. sabe até que na PME Crescimento, pelos critérios que estão estabelecidos, também são muito poucas as empresas que estão a ceder. Gostaria que o Sr. Ministro pudesse dar um balanço do número de empresas que já recorreu. O Sr. Ministro sabe que empresas sem incidentes bancários, por exemplo, uma das condições, hoje é certamente o problema de muitas empresas viáveis que necessitam, de facto, de aceder a este crédito. Os senhores não dão qualquer instrução à banca e os resultados são os vistos, aqueles que estamos a assistir. Cerámica de baladar, estaleiros de viara de castelo, etc. O Sr. Ministro, aliás, devia dizer alguma coisa. Mas das medidas que o Sr. Primeiro Ministro anunciou em setembro para dar liquidez às empresas, há uma de que os senhores se esqueceram. O senhor se esqueceu mais uma vez. É do IVA de caixa. Eu leio-lhe o que é que o Sr. Primeiro Ministro disse em setembro. É nesse sentido que o Governo tem vindo a preparar a matéria que lhe permite, em circunstância orçamental, produzir até ao final do ano, estávamos no ano de 2011, portanto, até dezembro de 2011, essa alteração, libertando a tesouraria de muitas empresas, que fornecem o Estado dos encargos de reembolso desse IVA, quando o Estado, por qualquer razão, não cumpre os prazos de pagamento previstos. Eu gostaria de saber quando é que o Sr. Ministro vai concretizar esta medida, anunciada pelo Primeiro Ministro, para o fim de dezembro, e estamos em meio de fevereiro, e esta medida do IVA de caixa não está concluída. Sr. Ministro, gostaria ainda de lhe colocar o problema do preço dos combustíveis. Em janeiro, o preço do gás óleo, sobretudo, mas também da gasolina, atingiu novamente valores de recordes. Ultrapassámos mesmo, em meados de janeiro, o preço recorde de 2008, Sr. Ministro. Temos uma variação no gás óleo de 11%, na gasolina de 6,6% relativamente ao mês de janeiro de 2011. Eu gostaria de saber, Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro vai fazer. O Sr. Ministro não me vem dizer aquilo que me foi dito numa pergunta escrita, falar nos painelos nas autoestradas, que foi aqui ridicularizado pelos deputados do PSD e do CDS, na anterior legislatura, quando o governo do Engenheiro Sócrates falava nisso, quando a autoridade da concorrência falava nisso. Era ridicularizado. Eu gostaria de saber quando é que os Srs. avançam na rede low cost. Quando é que os Srs. tomam, de facto, medidas relativamente ao problema dos preços dos combustíveis que tão gravemente estão a penalizar a economia portuguesa e as generalidades portuguesas. A mesma questão ligada com a energia elétrica, Sr. Ministro. As empresas têm pela frente, uma generalidade das pequenas e médias empresas, um aumento de eletricidade de 15% a 20% em 2012. Eu gostaria, confirmado na última audição, a que ele ser secretário do Estado da Energia. Gostaria de saber, Sr. Ministro, o que é que está em curso no sentido de reduzir este ano significativamente o preço da energia elétrica. E já agora, perguntar-lhe se o Estado avaliou bem a medida que está prevista no Decreto-Lei ontem publicado, o Decreto-Lei 25 de 2012, que suspende a atribuição da potência de injeção na rede relativamente à produção em regime especial, concretamente com a geração. Se os senhores têm ideia das consequências disto, ao nível, vou terminar, Sr. Presidente, ao nível dos setores que estão com esta produção, concretamente da micro e da micro e da mini produção elétrica, qual é o significado disto, em termos de emprego, em termos de falência de empresas? Sr. Ministro, pergunto com o cabo e ainda, vou terminar, uma última questão. Medidas ligadas para a coesão territorial. Foi aprovada nesta Assembleia um projeto de resolução do PSD e CDS, em sentido, que medidas é que os senhores têm em curso. E, finalmente, os senhores publicaram uma resolução do Conselho de Ministros de um programa de estratégia para o empreendedorismo e a inovação, uma resolução do Conselho de Ministros, criaram até um Conselho, e, se não custa dinheiro publicar nas páginas ligadas, eu gostaria de saber qual é o orçamento para 2012, para esta dita estratégia. Obrigado a sempre.